Quinta ao Vivo Boa tarde, terceiro bloco do Quinta ao Vivo, você aí que já acompanhou o bloco número um, bloco número dois, aqui estamos no bloco três com a nossa amada irmã Silvana aqui de Orofino. Hoje no compartilhar muito especial, abrindo o coração e a gente realmente falando das coisas do alto, que realmente são as coisas que nós vamos levar daqui Silvana, porque daqui nós já sabemos que nós não vamos levar mais nada, mas esses compartilhados, esse crescimento espiritual que a gente está tendo nessa caminhada com o Senhor, esse a gente vai levar. E eu queria sim que tu complementasse o que tu já vinha falando nesse terceiro bloco sobre a tua participação como membro orgânico da igreja. Como funciona efetivamente a tua participação como membro orgânico da igreja? Porque nós ouvimos falar muito que nós não estamos na igreja, que nós temos que ser a igreja. Momentaneamente nós vamos estar na igreja assistindo um seminário e um culto, mas não é só isso, nós temos que ser a igreja. Então eu quero que tu fale um pouquinho pra gente de como é a tua participação como membro orgânico da igreja. O teu dia a dia na igreja, na tua casa, o que tu faz, como é que tu te conecta com a mesa na tua casa, quando tu está lá. E a tua participação na igreja, que eu sei que aqui em Orofino é bem ativa. Então fala um pouco pra gente como é que é isso. Amém. Então, eu inicio o dia com as primícias, às vezes eu leio a palavra, ou às vezes eu acesso uma administração, tipo culto mundial, café com Cristo, algo que Deus toque no meu coração. Escuto o blog todos os dias, a mensagem do Marcelo Alves, e tem uma da TV Menorá, tem uma... Como que se diz? Eles mandam, não é? Uma administração da TV Menorá. Aí eu todos os dias eu faço isso. Eu acompanho. E louvor, eu gosto muito de escutar, eu escuto louvor. Aí tem os afazeres de casa, mas nesse meio tempo eu coloco as administrações, gosto de participar na rádio, de mandar minhas mensagens. Tipo assim, na quarta tem o café com Cristo, pastor, vamos lá, manda... Eu gosto, eu gosto de mandar. E assim vai indo. Durante o dia tem as programações da tarde, das rádios, de noite também. Eu gosto de acessar as mensagens, aquela na quinta e na terça e quinta. Gosto de acessar. Aí tem a Novas do Reino também, que passou para a parte da noite. Então, eu gosto muito de acessar os materiais, de acessar a programação da rádio. Aí fora isso, a TV Menorá, eu gosto demais. Tem o Quinta ao Vivo, o Quinta ao Vivo. Tem o Quinta ao Vivo. Tem também. Tem muita coisa para a gente ver. E assim, a minha rotina diária é essa. Fora as orações que a gente faz durante o dia, tem os alvos de oração que a gente faz. E tem assim, aqui o Orfino tem sido uma bênção, porque o pessoal tem pedido no grupo que a gente tem orações. Então, está com problema, enfermidade. Então, estão sempre acessando a gente para a gente colocar uma oração lá. É muito gostoso isso aí, é muito legal. E tem dado bastante resultado aqui. Olha só. Uma bênção. Aí fora isso, como participante da igreja aqui, eu procuro sempre, nos dias de culto, dar o meu testemunho, fazer o meu regar. Então, eu procuro sempre estar em dia com o que está, com o anel que tem, com a mesa do Senhor, para me ficar em dia, para poder participar e, com isso, edificar a vida dos irmãos também e eu ser edificada também. Com certeza. Então, acho que é por aí. Agora, estou falando, Silvana, me veio aquela palavra. Tudo vem a Bíblia, a palavra. Me veio aquela palavra que está em Atos. Vamos para cá. Atos é para cá. Atos 20, 35. Você deve saber qual palavra que eu vou falar agora, mais ou menos. Atos 20, 35 diz o seguinte, olha só. João. Atos 20. Olha só. Pega a sua Bíblia aí. Em casa também. Atos 20, 35 diz o seguinte. Vamos lá aqui. Lê para nós, Silvana, o que diz Atos 20, 35. Tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas, bem-aventurado é dar que receber. Amém. Então, assim, realmente, assim como a gente foi resgatado, foi buscado, eu sempre me recordo disso, eu tenho muita gratidão a isso, por Deus ter nos buscado, nos resgatado no momento que a gente suplicou, lá no início. E aí nós estamos aqui hoje, qual é o nosso papel? Fazer o mesmo, pelo próximo. Então, por isso que é melhor dar do que receber. Então, o testemunho que você acabou de dar nesse terceiro bloco, ele é muito importante, porque não é só para ti. Foi o que tu acabou de dizer. Por que que tu busca, por que que tu busca as primícias, por que que tu te interessa pelas mensagens ao vivo, do fluir do espírito, os materiais, as programações da rádio. Por quê? Para te edificar? Ok. Mas também para tu edificar os irmãos. Então, isso, qual foi a pergunta que eu te fiz? Membro orgânico do corpo de Cristo. Então, que sejamos nós todos motivados, encorajados a sermos esses membros orgânicos do corpo de Cristo. Ok. A gente entende que tu, eu e o nosso irmão que está nos ouvindo, chegou na igreja para socorrer as suas necessidades. Mas, depois de um tempo, a gente aprendeu aqui muitas. O nosso campo de visão abriu. E aí, a gente foi sendo socorrido, mas a gente percebeu que como membro, o corpo de Cristo, a gente faz parte de um grande corpo. E se faz necessário que a gente também estenda a mão e socorra. Porque esse é o corpo de Cristo verdadeiro. Isso, para mim, é o que tem de mais superior, mais importante. De a gente poder saber que, num grupo de WhatsApp, que tu coloca um pedido de oração, tem muitas pessoas orando por ti, tem uma mão estendida para ti e a própria mão do Senhor que proporcionou. Através desse grande corpo de Cristo aqui na Terra. Então, não temos mais nada a falar, porque isso é maravilhoso. É o que realmente nós estamos precisando mais e mais. Então, Silvana, eu queria te dizer que o teu testemunho foi de grande valia, foi muito importante e que muitas pessoas sejam tocadas a fazer o mesmo. Amém? Te deixo aqui para as considerações finais, dar um tchauzinho aí para o pessoal. Amém. Então, eu queria, assim, desejar a todos que viessem a acessar a mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor vem transformar o nosso coração. Só a última coisinha que eu queria falar a respeito de quem, no caso de quem tem amargura, que Deus está tratando, tem muito ataque na mente da pessoa. Então, a pessoa precisa acessar demais a palavra, poder trocar os princípios, aquilo que age na mente da gente, com relação à amargura e com todas as outras áreas. E acessar muito, se alimentar muito da palavra para que a gente possa vencer essas coisas. Então, eu desejo de coração que meu testemunho tenha sido útil a todos e que todos venham acessar a mesa para Deus poder fazer a obra no seu coração. Amém? Amém. Rico testemunho. Obrigada aí pelo seu acompanhamento, pela sua audiência, por estar aqui conosco, orando e intercedendo. E ficamos por aqui até o próximo programa. Deus abençoe a todos. Quinta ao vivo. Legenda por Sônia Ruberti E aí